Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de... Saca só o que tá rolando no Warzone aqui. Skin da Rose sem cabeça. Como já não bastasse a Rose tá dominando aí os lobbies, a skin da Rose agora fica sem cabeça. É de caiu o cu da bunda, né? Vamos falar muito sinceramente aqui, né? Olho no olho, é de caiu o cu da bunda. Saca só o que tá rolando. Quando a Rose usa Heartbeat, essa skin mesmo que você tá pensando, que é a skin Tower... Por que não tá aqui em full screen? Me ajuda, brito! Já sei. Tá, consegui. Entrei no Twitter aqui e consegui. Saca só o que acontece com a skin da Rose, né? O parceirinho tá aqui com a skin da Rose, o outro parceirinho tá aqui, eles usam o Heartbeat sensor, tá? O sensor de ataque cardíaco. E aí, quando eles usam o sensor de ataque cardíaco, a cabecinha da Rose some. Essa skin mesmo que você tá achando, que você tá pensando, que é a skin Torre, a skin Tower. Quando ela puxa o Heartbeat, a cabeça dela some. Ainda está incerto, não conseguiram testar, se a Rose nesse estado toma Headshot ou não. Ou se o Hitbox também desaparece. Ainda é certo. Pode ser que aconteça dessa Rose e nem sequer tomar tiro na cabeça, tá? E, obviamente, um glitch abusável de uma forma absurda, porque quando você tá no Head Glitch, quando você tá somente checando o inimigo, colocando a cabecinha assim por cima de uma pedra e tal, se você entrar com um radarzinho, o cara nem te vê, vai. Tá ligado? Então, é... Eu tava me segurando pra não falar um negócio pra vocês, mas eu vou falar. Eu tava me segurando pra não falar um negócio pra vocês, mas eu vou falar que é um negócio que eu falei na live também. Caras, todo dia, velho. Bug da seringa voltou. Tá? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Tem bug novo. E tem bug antigo. Voltando. Todo dia tem hacker. Todo dia tem servidor instável. Todo dia tem crash e desconect. Velho, eu estou cansado. Eu já falei isso na live. Eu estou cansado. Quem acessa as lives do Ogro, na Twitch de manhã, já sabe. Eu tô jogando outros jogos. Tô pegando um jogo indie. Eu tô doido pra sair o Diablo 2. Remastered, pra eu jogar Diablo. Tô doido pra sair o Battlefield, pra eu testar outra coisa. Sabe? Eu sei que alguns de vocês vão ficar nervosos comigo, e vão falar que eu sou ingrato, porque o nosso trabalho revolve muito ao redor de COD, e das análises de COD. A gente sempre fala que o nosso conteúdo é diferente, porque o que a gente traz pro YouTube, ninguém mais traz. Mas, cara, eu tô com um pau mole de entrar no jogo. Eu tô com um desânimo. Eu entro no jogo e jogo uma, duas partidas, e quero quitar, velho. Entendeu? Primeiro porque os lobbies de manhã cedo, que é quando eu faço live, eles são com 180 de ping. E jogar lagado é um saco, né? Você pega cover, o adversário tá te atirando, e você morre atrás do cover, e aí você vai ver que é lag. Você atira no adversário, ele te mata, você vai ver aqui o Kahn, na tela dele, você nem atirou. Então é zoado. É zoado. No começo da Season 2, quando saiu o passe de batalha, quando saiu as armas novas e tal, eu, antes de entrar no jogo, eu tinha visto, eu tenho um grupo com os streamers, a maioria dos streamers do COD Warzone, só não tão lá o Nine, o Tony Boy e o Stolen. Alguns outros, mas a grande maioria tá lá. O pessoal já tava postando bugs e coisas quebradas, né? Uma das coisas que postaram foi o recuo da Pharah 83, que era bizarro, né? O recuo que faz assim, ó, tipo um caracol. E eu já vi e falei assim, cara, não é possível que eles não consertaram o recuo das armas COD Warzone. Mais do mesmo. Os caras continuam errando, né? E já tinha um bug, que era de você puxar o loadout. No primeiro dia, isso rolou. As submetralhadoras matavam com uma coronhada só. O cara ia correndo pra cima de você, dava uma coronhada, ele matava e tirava todo colete de todo life, você morria com uma coronhada. Ou seja, entendeu? Não arrumaram o que precisavam arrumar, colocaram um barco cheio de zumbi no mapa, cheio de bug. Cheio de bug. É de longe o jogo mais bugado que eu já joguei na minha vida. Então assim, Hayashi já não abre Warzone mais, tá jogando outra coisa. A última vez que eu vi, ele tava jogando Valheim, amarradão, tá? Outros streamers, acho que o único que tem paciência de aço pra esse jogo é o The Darkness, que faz 12 horas de live por dia e continua jogando. Mas joga de escuro, joga zoando, joga dando risada. Ele, o Anarquia e a Senhora Maravilha. O restante, velho, Jovem Horta, quantos outros, o próprio GPG. O GPG tava jogando Minecraft outro dia, entendeu? Foram pro Bad Poly, Burgão, a galera do PUBG, né? Stolen, todos indo pro Escape from Tarkov, todos testando outras coisas, jogando CS, jogando qualquer outra coisa, velho, tá? Tá chegando num ponto em que tá sendo insustentável jogar o jogo. Eu não tô falando de produzir conteúdo. Tá foda. Todo dia a mesma coisa. Todo dia os loot encavalados. Você mata o cara, os loot encavalados. A bolsa de colete em cima da da caixa de munição em cima da... Desde a Season 1, velho. O negócio que não arruma. Tá ligado? Bug, glitch... Não dá, velho. Não dá. Eu tô falando... Eu tô falando pra vocês, tá? Eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês entendam. Quando eu faço live de Code Warzone, muitas vezes a gente pega 700 pessoas na Twitch, que é um número muito legal. É um número já de canal grande, tá? E quando eu faço live de qualquer outro jogo, dá 200, 250 pessoas. Quando eu decido fazer live de um jogo indie e não fazer Warzone, eu estou efetivamente perdendo dinheiro, tá bom? Cara, eu estou pagando pra não jogar o jogo. Vocês entendem isso? É muito mais... Entendeu? Criar conteúdo de análise, analisar, pra mim é muito gostoso. E não me frustra. olhar a play de uma pessoa e tentar entender o que que passa na cabeça e trazer detalhes sobre a mecânica, detalhes sobre game sense, tomada de decisão, mentalidade. É muito gostoso. Não é por acaso que vocês estão vendo tantos vídeos de análise no canal. Eu não tenho jogado Warzone. Eu não tenho aguentado esse tipo de coisa aqui. Quando eu vejo esse negócio da Rose sem cabeça, velho, não dá, velho. Não dá, não dá. Não consigo mais. Quer me zoar nos comentários? Zoa, velho. Quer debochar nos comentários? Fica à vontade. Mas a verdade é que o jogo, né, o jogo, aos pouquinhos, tá perdendo os seus plays e tá perdendo a sua comunidade de criadores de conteúdo. Porque tá foda. Tá foda. Ainda bem, eu falei isso com o Neves outro dia, com a Alice, ainda bem que o nosso ganha-pão não depende de jogar o jogo assim como os profissionais jogam 10, 12 horas por dia. Assim como eles têm que treinar. Assim como eles têm que fazer personalizada. Entendeu? Vários e vários e vários profissionais jogam tiltados com o jogo o tempo inteiro. Jogam, ao invés de jogar dando risada, jogam putos com o jogo. Então é... É mais do mesmo. Season 2 veio, não mudou absolutamente nada, não entrou nada no meta, não saiu nada no meta, entrou um navio cheio de zumbi que ninguém... ninguém se importa. Ninguém se importa. Ninguém dá a mínima pra um navio cheio de zumbi. Os mesmos erros continuam, as mesmas skins roubadas continuam, os mesmos bugs continuam, hacker pra caralho. Activision não consegue manter os hackers longe do jogo. E eu sinto muito em dizer pra vocês. Já falei sobre isso na live. O pessoal perguntava, pô, você tá jogando Orzone, mas você tá com a cara de bunda. Tava com a cara de bunda mesmo, velho. Live streaming é um produto de entretenimento. Quando eu não consigo me divertir com o jogo, eu não consigo gerar entretenimento pros outros. Tá vendo o quanto que isso é grave, velho? Entendeu? Influencia diretamente o nosso trabalho. Então eu não vou fazer mais um vídeo sobre isso. Esse aqui é o meu vídeo de choro. Tá bom? Vou continuar fazendo o nosso trabalho, mas a não ser que o jogo mude e adicione as mudanças de qualidade de vida que a gente precisa, a não ser que a empresa continue e comece a levar o jogo a sério, vai ser um dos jogos que mais entrou numa espiral de destruição, de autodestruição mais rápido do que eu já vi. Tá ligado? E eu tinha ficado surpreendido com o Overwatch que em questão de dois anos, dois anos e meio, um jogo que tinha um potencial gigantesco simplesmente foi esquecido. Mas Warzone tá de parabéns. Porque vai fazer ainda um ano. Tem menos de um ano e a galera já não aguenta mais. Tá de parabéns. Comente aí o que você acha. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias. Aliás, não tem lives todos os dias que eu não tô fazendo Warzone. Se quiser ver o jogo indie, se quiser ver o jogo diferente de Warzone, twitch.tv barra jogue como ogro durante as manhãs. Conteúdo exclusivo ainda tem no Instagram e no TikTok. A gente produz. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente aqui no YouTube, porque na Twitch não tô aguentando mais jogar. Falou, valeu. e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti